Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vagão do Sinistro Motoclube na área. Pegando as motocas para prestigiar os nossos irmãos lá do Caiovas Motoclube. Hoje eles estão inaugurando a nova sede, então nós vamos dar uma volta lá para prestigiar eles. São parceiros nossos de longa data, são nossos afiliados, então nós vamos lá conhecer a nova casa. E é muito bacana, muito gostoso quando um motoclube conquista uma sede. Não é o caso do Caiovas, eles estão com a segunda sede, também é mais gostoso porque é uma batalha. Para quem tem uma sede aí, sabe o quanto é difícil para manter a sede em funcionamento. A questão de limpeza, a questão do pessoal está sempre colaborando, às vezes o aluguel. Então, tem N fatores aí para administrar uma sede, para manter uma sede. Então é gostoso quando você vê um motoclube indo para frente, conquistando a sua casa, a sua sede. É bacana demais ver isso aí. É legal você ver as pessoas promedirem, né? Porque estão batalhando, fizeram por merecer. E no caso do Caiovas aí, é um gostinho a mais ainda, porque é uma nova etapa. Estão indo para a segunda casa e eles, meu, sou fã dos caras. Eles fazem por merecer, fazem um motociclismo legal aí, né? Pessoal muito bacana. Então, vamos lá, prestigiar a sede deles. E tenho certeza que vai ter muitos motoclubes, muitos motociclistas lá. Com certeza aí vai ser um sucesso. E aí, ó, estamos chegando. Vamos ver. Top demais, hein, galera? Aí, a galera está cheia de gente aqui, ó. Show de bola. Vamos achar um lugar aqui agora e a gente parar aí. Chegamos. Sinistro na área. E aí, ó. Vamos lá galera! Beleza, passando aqui para fazer o registro do sucesso que está sendo a inauguração da sede do Caiovas. E aí, beleza? E também desejar ao Caiovas todo sucesso nessa nova fase aí da sua história, né? Com certeza fizeram por merecer. Dá o parabéns a toda a diretoria e pela garra também e comprometimento dos seus integrantes. Tem que ser uma união, tem que ser feito em conjunto para obter êxito. Um sucesso tão grande quanto eles estão fazendo de hoje. Parabéns Caiovas aí pela nova casa, ficou chique demais. E estaremos sempre aqui juntos, sucoiando e prestigiando vocês aí. Sucesso na nova caminhada.